Jornal Hoje termina aqui, você pode rever as nossas reportagens no Globoplay, a noite você sabe, outras notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua companhia, tenha uma ótima tarde, um excelente começo de semana e amanhã estaremos todos aqui esperando por você. Tá bom? Um forte abraço, fique em paz e até amanhã. Jornal Hoje Oferecimento Unimed Juiz de Fora Mude para melhor Mude para Unimed Música 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 Música